Vamos matar o monstro! Não o vamos deixar lá, ele ataca-nos aqui Sem sacrificar os filhos, este monstro abominar Se o deixarmos ficar vivo, acabamos por morrer Só é tempo de o matar depois Agora sou a mim Pelo mar, pelo chão, pela floresta e pelo rio Pela sombra, pesadelo, excitação Reza lá, segue já na entrada do castelo É terrível o que vamos encontrar É um monstro com dentes cortantes Patas tais, tão mortais no festim Já roncou e arfou, mas não vamos voltar até morrer É um monstro! Mata o bem! Vamos livrar a vila deste monstro! Quem é que vem? Traz a luz, monta já! Com coragem todos a zarpar Quem conta com Gaston, um líder tem Pelo mar, pelo chão, vamos a esse castelo Onde há algo que não se vê a passar É um monstro com mais de dez metros Sem parar é um monstro matar Acabar com o vilão Com o punhal no coração Vamos arrasar assim Vamos atacar o castelo E trazer a cabeça dele Ninguém quer o que não compreende Pois faz medo Aceitar o que é mistério e o sem fim Os truões, pacalhões Salvem mulheres e crianças E a vila dos mausões O monstro é meu! Apanhem as presas que conseguirem Mas lembrem-se O monstro é meu! Temos fé, temos sim E marchamos para a batalha A cantar apesar desta situação O estandar, a canção Estamos cá, não tem cristão Somos cinquenta e com razão Mata o bem! Boas! Muito obrigada por teres visto o vídeo Se és novo aqui O meu nome é CatRox E se é muito bem-vindo ao meu canal E assim dou por terminada Mais uma saga dos vilões da Disney Neste canal Para o ano a mais Com a minha cover de Canção de ataque Do filme A Bela e o Monstro Se gostaram Não se esqueçam de carregar Naquele botãozinho do gosto Ali em baixo Partilhem este vídeo E subscrevam ao canal Porque eu publico às sextas-feiras Dito isto Espero ver-vos para a semana E até lá Uma grande beijoca Tchau!